Música Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, um programa do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, que hoje discute a educação de jovens e adultos. Essa etapa do ensino é fundamental para garantir a inclusão e a alfabetização de milhões de pessoas que, durante anos, foram excluídas do sistema educacional. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Annalise da Silva, professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos. Olá, professora! Bom dia, tudo bem? Bom dia! Professor, quando foi que a educação de jovens e adultos passou a fazer parte das políticas educacionais no Brasil? Quando a gente vai falar de educação de jovens e adultos, só na Constituição de 1934, 1937, é que vai aparecer no texto legal a questão da importância de que os adultos tenham direito à escolaridade. É só nesse momento em que se diz que a escola é obrigatória e que a escola é também para os adultos. É importante a gente ter clareza de que adulto, nesse momento, não tem uma remissão direta à questão da faixa etária. Tem muito mais a ver com o fato de serem trabalhadores ou não. Então, você tem adolescentes, você tem jovens, trabalhadores, portanto, de classe social desfavorecida, eu não acho que sejam menos favorecidas, porque acredito que não sejam favorecidas, desfavorecidas e que também são sujeitos desta educação de adultos, chamada educação de adultos. Mas você tem muitos adolescentes e jovens também. Certo. Professora, um estudo da Fundação Carlos Chagas, feito em 2008, apontou que a educação de jovens e adultos é um assunto abordado em menos de 2% dos currículos de pedagogia no Brasil. Qual a razão disso, professora? Na verdade, nós temos pouquíssimas universidades, pouquíssimas instituições de educação superior no país que trabalham com a licenciatura específica para se lidar com a educação de jovens e adultos. As explicações são de várias ordens. A primeira delas, nós podemos dizer que é um número reduzido de pesquisadores nessa área. Somos de muita qualidade, mas em pequena quantidade. Uma outra questão é a questão do mercado. Você tem pouquíssimas redes públicas no país que fazem concurso público específico para os educadores de EJA, que é a educação de jovens e adultos. Daí que nós temos um número significativo de municípios que nos chamam para fazer a formação continuada, para então trabalhar com os professores, como é que eles devem pensar esta prática pedagógica com adultos e com jovens. Significa, então, professora, que é comum constatarmos a educação de jovens e adultos ser trabalhada com a mesma proposta pedagógica utilizada no ensino de crianças e adolescentes. É comum isso? Muito comum, muito comum. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é uma desistência, muitas vezes, por parte dos jovens e dos adultos, dos adultos por se sentirem infantilizados e, por vezes, dos jovens por se sentirem adultizados. É muito complexo, por exemplo, se ver numa turma de educação de jovens e adultos as pessoas aprendendo alfabetização por métodos que são métodos utilizados com crianças. O adulto que fica o dia inteiro trabalhando na LIDA, seja no campo ou na zona urbana, não dá para ele chegar na escola e ter lá na escola uma atividade que o infantiliza. Sobre esse aspecto, do ponto de vista, então, da proposta curricular, além desses pontos que a gente está discutindo, quais são os outros principais desafios? Nós temos desafios que são de ordem pedagógica e temos desafios que são de ordem da política pública. Os de ordem pedagógica são o aumento da valorização da educação de jovens e adultos. Nesse momento, ela é tida em muitas redes como um bico. Então, você não tem professores que são efetivos nesta modalidade de educação. Muitas vezes o professor faz isso como uma segunda ou terceira jornada. Ele não tem tempo para estudar e nem para fazer a discussão pedagógica necessária para se aperfeiçoar, para dar conta de lidar com esses sujeitos que ali estão. A política que vai ser, pelo menos a informação que nós recebemos é essa, que vai ser implementada nesse ano é uma política de cursos à distância. Isso nos traz um enorme complicador. Esse complicador é o fato de as pessoas estarem na educação de jovens e adultos em grande maioria nas zonas rurais, em grande maioria na zona rural da zona rural. E é muito complexo que esse educador faça um curso à distância, até porque nós não precisamos ir ao Nordeste, pensando aqui o Norte de Minas, o Norte e Nordeste de Minas. Nós temos situações em que os estudantes estão lá nas salas de aula, que são, em geral, a sala da casa dos professores, iluminados por vela. Então, é um pouco complexo imaginar como é que vai se dar essa formação à distância. Professora, nós vamos assistir agora a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta discutindo sobre essas políticas públicas para essa etapa do ensino. Vamos lá? Leila Maria Teixeira teve que trabalhar desde cedo para ajudar os pais a manter a casa. Com isso, interrompeu os estudos antes da hora. Mas agora, ela quer recuperar o tempo perdido. Eu tenho um sonho de formar medicina. E eu já tinha perdido as esperanças, para falar a verdade, porque depois de 30 anos fora da sala de aula, eu falei assim, eu acho que não vou conseguir mais. Mas eu estou firme, agora eu comecei e não vou parar mais, não. A educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, recebe pessoas que, por algum motivo, não puderam completar a educação básica. Existem turmas de ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares. O papel do professor é propor situações que levem o grupo a usar a experiência de vida dentro da sala de aula. Ele tem que ser um professor criativo. Ele tem que, primeira coisa, perceber e conhecer a turma que ele vai trabalhar. Então, no primeiro momento, na hora que ele entra dentro da sala, pesquisar, procurar com os alunos, investigar, né, o que, por que que cada um está aqui, quais são os seus desejos, né, conhecer mesmo, porque assim ele vai conseguir trazer para dentro da sala de aula, né, a bagagem que ele tem, o que que ele sabe, por que. Os nossos alunos adultos, eles têm um conhecimento que a gente chama de conhecimento informal. Cerca de 58 milhões de brasileiros com idade acima de 18 anos ainda não concluíram o ensino fundamental. No entanto, apenas 4 milhões estão matriculados na educação de jovens e adultos. Estes são dados do Censo Escolar 2010 do Ministério da Educação. Outro problema é a redução do número de escolas que oferecem a EJA. Em três anos, houve queda de 7,3%. No mesmo período, o número de matrículas foi quase 15% menor. Para este especialista, o Plano Nacional de Educação deveria contemplar metas objetivas para o avanço da educação de jovens e adultos. A proposta original, ela também não avança, porque ela garante, ela indica determinados avanços, mas de uma forma bem genérica e recaindo o mesmo erro, não indicando e não atribuindo responsabilidades, não indicando quem financia o quê, quem faz o controle e punições. Então, nós precisamos ampliar o atendimento à educação de jovens e adultos. Quem? De que forma? Quem é o responsável por isso? De onde vai ser esse dinheiro? Da maneira como está, vai ser mais uma lei que vai afirmar o direito, nós precisamos garantir o direito de jovens e adultos, mas não vai se concretizar em uma ação prática. Por falta de financiamento, por forma de atribuição de responsabilidade, por falta de atribuição de ações. Quem faz o quê? Obrigado. Obrigado.